Vou te comer Era só abastecer a moto, pagar e ir embora Simples né, coisa rápida Que seria concluída em poucos minutos Os eventos a seguir ocorreram em um intervalo de 13 minutos Ai, 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 ai Ele vai ficar puto Minutos depois É demais Não vou dar nenhum brilho Que a bicha vai voar Ô irmão, vai ser no cartão aqui Olha, nem cartão É no celular na aproximação O cara tá de crocs, mané Aí é complicado, hein Olha, se eu tivesse rodado mesmo Olha, aqui, olha É no celular, aproximação Vai lá, vai lá, vai lá Deixa na próxima Vai deixar o pebrinho na mão Mais alguns minutos depois Tu vai botar no dinheiro Oi? Tu vai botar no dinheiro É no Pix Tio? É porque ali eu Eu ganho Ih, cara Ué, mano Que isso, cara É 250, mas o tanque tá vazando Tá entendendo? Sim Aí se eu botasse no teu Tu botava o Pix Ela pergunta se ele pode Abastecer utilizando este vale E dar o dinheiro pra ela O motoca dá um jeito de recusar Porra Irmão, pega essa moto E rala daí, pai Tá louco Só tá dando maluco É porque o marito invada O marito invada O marito invada não Meio milhão de anos Pô, tinha que ter colocado Esse efeito Mas esse efeito É o mais foda que tem É que se o maluco fala Não A mulher falou que já completou O dela lá Vai pagar Pô, aí fodeu Hum, vai vazar Vai vazar, legal O frentista diz que o pai Estou na miséria Por conta de corrupção E compara isso Com o que aquela senhora Tentou fazer Você entendeu Se prestou atenção Na cena anterior Ih, caralho Eu sou burro Eu prestei atenção Mas acho que eu Me perdi Olha o Brasil Pô, onde vai Pegou aqui Ai, ai Brasil 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 Ainda passa a vassourinha Pô Vai achando que o cara Tá de brincadeira Ainda passa a vassorela Ó Coisa Coisa aqui Só no adesivo Peraí Não, tranquilo Valeu, irmão Ah Quais são as chances? Débito O motoca foi malandro Vamos voltar Aqui, Antônio É no celular Com aproximação Vai botar no dinheiro É no Pix Ué, mas aí tá no mesmo Pô Dá um giro Minja Caralho Pá Ele foi gênio Por quê? Sou burro É, mano Ele só falou Ele só enganou Só enganou a mulher Depois falou que tinha dinheiro Não tinha dinheiro O cara nem pra mostrar O maluco da Da bola, mané Porra Que pariu, velho Esse cara não tá Putado O cara tá Puto, moleque Pra quem não sabe Amanhã vai ter isso aqui Vasco Náutico É assim que funciona O motoca está todo feliz Porque acaba de comprar Um novo paralama Pra sua moto Ai Ó o paralama aí Sacola voando Ai Cadê o paralama? Puta aqui Puta aqui Cadê o paralama Irmão Boqueta, meu? Boqueta, meu Meu Deus do céu Como é possível Como é possível? Como é possível? Abriu Abriu Não viu, né? Olha que doideira Cara, ele parece o iguinho Parece o iguinho, mané Parece o Igor Job Sarneando Sarneando Olha a merda Isso é gente de entrar na rodovia Ele fala Ele escreve Como se estivesse dando um esporro no cara Acho que o motorista Acho que o motorista não estava atento Tu acha? Tu acha? Dá Ei, ei, ei Ele vem Isso Vai tomar no cu Ih O motoca da frente freia bruscamente com a intenção de derrubar ou assustar o outro motoca O famoso brake check Caralho, gostou do inglês? Quer de novo? Brake check Vai fazer de novo E aí, mano? Você faz a... Você deite pra trás, véi Você é louco? Você é louco? Você fazendo brake check no cara? Ah Ah, tô maluco A frente é pilotar essa merda aí, ó Tira da... Ih E mais confusão Saiando para três cara atrás Cai três, quatro caras, velho Porra, você é louco? Você é louco? Motocas Sempre precisamos praticar uma pilotagem defensiva Não repita o que assistiu aqui Ó Fica... Ah, se foda, véi Falou com o louco, véi Falando aí Ele tá discutindo com o cara da direita Mas ele tá abrindo a mão pra esquerda Porque ele quer a ajuda desse cara da esquerda Da discussão, né? Ele quer que todo mundo esteja junto com ele Você freia, cai quatro caras E aí? Não Ah, e aí, velho E aí, velho Porra, você tem cinco anos, caralho Não, mano Eu tô te xingando Eu tô falando que você tem cinco anos, véi Caralho Pois, hein O cara fala o bagulho pra vocês já ficam todos doídos Pô, véi Você tem quarenta anos pras costas, véi Ô Que situação, hein Que situação Vídeo gravado no bairro Santa Luzinha em Vitória do Espírito do Sol Alô, Vitória do Espírito do Sol Que isso, pai? Dá pra eu, filho Pegou fogo legal, hein Caralho 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 Que susto, mané Caralho Caralho, mané Caralho Que susto Ao se deparar com o incêndio Mantenha uma distância segura E ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros 193 193 Alô, 193 Ah? Acho que é gás Acho que é gás Que ela me estourou Caralho Caralho Que goideira Pô, não tem jeito Pô, eu sinto falta dos fofoqueiros, mané Pô, tem uma galera que ela é muito desprendida Da fofoca, né Pô, tu passa perto de uma porra dessa Não parar pra ver é loucura, pô Não parar pra ver o desfecho O motoca olha pro lado E vai bater no Corse Complicado, hein Olha lá Ai, acelera Minha santa Maria Acelera Meu Deus Eu sou mais rápido que a moto Muito perto Eu sou muito perto Quem tem labirintite já foi pro caralho, né O cara vem com a câmera e vai pra trás Vai pra trás e fica... Ponteado Caralho, não para não, tá Freio, freio, freio A eterna batalha entre cachorros e motocas ainda continua Sem retrovisor Cuidado senhor, sai jogando assim não, senão o senhor me derruba Onde que eu joguei? Cara, eu não sabia dessa não, mané Eu não sabia dessa não, mané Pô, esse cara é muito um 7x1 ou ele é gênio Ou é os dois, né Pô, e sabe qual é o problema do ser humano? O ser humano ele nunca... Ele não quer se sentir fraco, tá ligado? Como o cara não sabia Ele falou E daí? É obrigatório, obrigatório é esse Beleza, filho Beleza, tipo assim Ele concordou com o cara Ele concordou Se ele sabe a lei Ele fala Tá de sacanagem, cara Porra, tá de que eu sou palhaço? Beleza, mas não se sai jogando sem seta Tá bom, eu tive que reduzir Tá bom, tá bom, beleza Boa noite pro senhor De acordo com o CTB Desde 97 Os retrovisores em ambos os lados são obrigatórios É Ele tá um pouco atrasado, né É inegável aqui que houve um equívoco do senhor É... No que se refere Ah, retrovisores, né Ele tá um pouco parado no tempo Mas também foi quando ele comprou esse carro, né Tá ligado? Porra, ele aplicou uma Jade Picon pra cima do cara, pô Tá ligado? Ele aplicou a prova prática no... Essa é a típica questão que a Jade Picon iria acertar, pô Não é possível Pode dirigir com os dois? Retrovisores? Sim É obrigatório Não, só precisa de um Nenhum tá bom Tá ligado? Eu acho que ela colocaria... Tem que ter os dois Não dá pra garantir também Não, não A Jade ia acertar É isso que eu tô falando É tão simples Essa é muito simples Pode abrir com... Pode andar com a mala Tá ligado? Aberta? Essas são as perguntas da prova teórica do Detran Pode andar de mala aberta? Sim Não Pode só se você não perceber Mas tem que fechar Deve Mano, não percebeu que a mala abriu Ei, campeão, aí fica difícil Ui Ei, campeão, aí fica difícil Aí fica difícil É isso que eu fiz 23 é pontuação de bobão No meu teste lá do Detran Eu fiz 23 também Tem que ser sincero Quase ia dando certo aí Valeu Tem essa merda aqui pra quê? Tem essa merda aqui pra quê? Odeu O que que foi, irmão? O que que foi? Irmão, você tá entrando no corredor Tem que olhar Tá ficando louco, velho Ah, pelo amor de Deus Essa merda aí Crise, hein? Como é que é, irmão? Então, meu amigo Isso aqui se usa Isso aqui se usa Se você tá entrando no corredor, irmão Você tem que olhar O mínimo que você tem que olhar Eu tô vindo rápido Bom dia pra você Bom dia pra você Justo Olha o motoqueiro, ó Caralho Coitado do motoqueiro Olha o motoqueiro O inscrito Rogério Fala, Rogério Flagra o motorista deste golfe Em um ataque de fúria Por conta de uma fechada Ih, caralho Meu Deus do céu Pode não Ih, caralho Agora Agora Ele vai parar o trânsito todo Agora Vai lá Foda 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 Vai, Nelson Vai, Nelson Vai, Nelson Vai, Nelson É É É É É É É Porra Caralho 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 Que psicopata Tira, tira Atira, atira Maluco, cara Eu não fui de cara agora, mano Tá dirigindo de boa Ficou indeterminado que era perto do seu lado com a arara azul Na moto Meu Deus Caralho, arara azul Isso dá uma merda, hein Que isso, pai Que isso, irmão Eita porra Que que aconteceu aqui, hein Não é arara azul, não? Ah, é só arara? Mas pode, arara? Pode ter o bicho? Como é que faz? É a comum? Pô, desculpa, irmão Se isso aqui não é uma arara azul Não sei o que que é Isso é literalmente uma arara azul, tá? Ela pode não ser uma ararinha azul Mas ela é uma arara azul Ela é uma arara da cor azul Desculpa Ela é uma arara da cor azul Ô, eu sou maluco Ela é uma arara Da coloração azul Porra, desculpa Se pegar O documento da arara Ela tá lá Azul Igual o documento do carro Quando os motoqueiros pintam o carro lá Passam a pinta-moto Qual que é a tintura original? É azul É azul Tá ligado? Sem jeito Não é uma Pode não ser uma arara azul Mas é uma arara azul Tá ligado? Sem diferença Arara azul é a mesma coisa Arara azul é outra parada Igual a Sandy e Júnior Sandy e Júnior É todo mundo junto Sandy e Júnior Tá ligado? Ó Um pinô legal Olha a confusão que eu arrumei com a minha esposa Souza Motorrad Conheci Tchau E aí Ah Ah Exato Bonito o que? Luciene Luciene? Luciene? Luciene Cara de véi Quem é Luciene, doidão? Uai, tu tá falando do seu... Não, cara de véio Uai, tu tá falando do seu... Eu tô entendendo, Luciene Puta que pariu, cara Que malda... Pô, mas a mulher veio numa maldade do caralho também, né? Quem que pergunta se gosta de Siena? Ninguém gosta de Siena Ninguém compra um Siena por opção, porra Pergunta é essa, madame Tu quis prejudicar o cara Luciene? Siena Aqui Hã? Bonito o quê? Luciene Luciene? Luciene Não, cara de véio Não, cara de véio Uai, tu tá falando do seu... Eu tô entendendo, Luciene Tu falou se... Ah, meu Deus Ai, meu Deus do céu Pois entre Pelo amor de Deus, cara Caralho, que clima, que clima Que clima Vai, namora, bobo Vai Vai Aceitas, Luciene Como suje... Quer dizer, Luciene é outra Não, Luciene é o carro O carro é a Luciena Não é nem a... Rapaz La Legenda Adriana Zanotto